Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como vocês podem ver, hoje tem gameplay. Nessa nova leva de vídeos aqui que eu tô fazendo pro YouTube, essa aqui é uma primeira gameplay nova que eu faço. Então se você curtir, comenta aí embaixo que eu faço mais gameplays. Dessa vez eu trouxe o jogo Bro Falls. Tá reconhecendo esse nome? Esse cenário, esse tipo de design? É, ele é uma cópia de Fall Guys, o jogo aí conhecido por ser as Olimpíadas do Faustão, o jogo do ódio. Então isso aqui é uma cópia, uma cópia que está oficialmente na Steam. Isso aí é a versão beta, então se a versão beta não é o jogo completo. Então imagina, um jogo cópia e não é a versão completa. Imagina o quão bugado é este jogo. Eu fiz uns testes aqui pra testar se tava funcionando no meu computador. Cara, vamos lá, o jogo já é bugado, meu computador também é uma bosta. Então vai ter muita travada, muito ódio. E você, se você nunca me viu puto jogando, você vai ver pela primeira vez o Knight puto jogando. Caralho, o maluco é brabo, porra. Então se divirta com o meu ódio. Então antes de começar essa loucura, galera, não se esquece. Entrou aqui, já esmaga o like e... Cara, é novo no canal? Se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Vamos começar com isso, galera. Como vocês podem ver aqui a... Cara do jogo, né, parece muito com o menu do Fall Guys. Nossos personagens aqui são alimentos. Todos eles são alimentos. A gente começa aqui com o Sr. Maçã. Bora no vestuário aqui, dar uma olhadinha nos personagens. Trajes. Temos a maçã, a manga e o mais estranho. Quando você começa o jogo, você ganha automaticamente um traje que é... Abacaxi? What? What the fuck? Mano, vamos lá. Isso é um abacate, tá ligado? Tipo, quem traduziu isso, tá ligado? Abacaxi. Tá bom, vamos lá. O que tem mais aqui? Temos um queijo. Isso é um pão, provavelmente. Temos o cenourão. O cenourão grosso. Vamos ver aqui. Caralho, mano. Não, sério. Essa sombra aqui é o Bob Esponja e eu não quero nem saber. Isso aqui parece muito um personagem de Dragon Ball que eu vou botar aí na tela, cara. Me diz aí se não parece. Comenta aí. Então aqui tem até o Ace de One Piece. O cara... O cara é o Larry. Isso, isso é um abacaxi. Tá, dane-se. Vamos lá. Gestos. Meu... Deus. Que merda. É... Isso aqui... Muito profissional, cara. Realmente é um jogo muito bem feito. Comemorações. Olha... Olha que expressão. Olha que expressividade. E é isso. Não tem mais nenhum item. Passe de batalha não tem mais nada, não tem mais nada. Vamos logo para uma partida. E eu volto assim que eu achar a partida. Entrando aqui pra vocês verem como é que é o menu de procurar partida, procurar jogadores. Demora muito porque tem pouca gente jogando esse treco. E porque são três da manhã. Mas... Olha só. O brócolis malvado ativa as armadilhas enquanto os outros... Ah, tá. Cara, eu ainda não entendi como é que funciona. Não sei se um jogador acaba sendo esse brócolis aí que vocês viram. Mas tem armadilhas. E se você acha que Fall Guys tinha coisa pra te ferrar... Só olha esse jogo. Só olha esse jogo. Tu já viu aí que é uma completa cópia. Vamos começar aqui. Bora. Aquela suruba inicial. Vem aqui, vem aqui. Pulou, 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 pulou. Olha o buracão. Que isso? Eu falei que o jogo é bugado, mano. Esse debug é do nada. Tipo, até ela ficar branca e você morreu. Calma, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Pera, 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 pera. Não pode cair no buraco. Vai, vai. Ah! Caralho, vai. Deixa eu me concentrar aqui. Ó, até que eu não tô bugando tanto. Já bugou mais esse jogo. Aham. Sei. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Passei. Ó, nessa aqui qualificam 28. Os 28 primeiros que passarem se qualificam pra próxima etapa. Vamos ver se eu consigo chegar entre os 28. Vai, 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 vai. Foi. Ai, no final. Ai, caralho. Tá acabando, tá acabando os lugares. Calma aí. Pera, 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 pera. Isso. Bora que dá, bora que dá, bora que dá. Vai, 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 vai. Pulou pra cá. Pulou pra cá. Correu, 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 correu. Acho que vai, hein. Acho que vai, hein. Ah, dá pra agarrar o outro. Ele tentou me agarrar pra eu perder. Passei. Qualificado. Que isso? Ah, tá, tá, tá. Nesse jogo aqui você tem uma parte extra. Quando você ganha, você espera os outros se classificarem. E você pode ficar com um porrete dos chaves. Batendo nos outros. Mas olha a coisa mais bizarra nesse jogo. Que coisa, tipo assim, deep web. Olha isso. Mano. Isso é muito creepy. E eu descobri que tava fazendo... Que isso? Eu descobri que tava fazendo uma coisa pior. Calma aí, olha só. Não, pera aí. Não, calma aí. Dá pra pular enquanto você tá rastejando. Mano, esse jogo é muito bom, cara. É um... Cara, isso é... É doentivo. Pera aí, isso aqui é uma bunda? Olha só, dá pra... Caralho, olha a bunda dele, velho. Que... Estranho. Bom, finalizou a rodada aqui, galera. Vocês vão ver como é que carrega a próxima rodada. É bem engraçado, tipo... Achei criativa essa parte. Olha lá. Geral é jogada num liquidificador pra virar um sucão. Já que são alimentos, né? Essa parte eu achei inteligente. Vamos ver como vai ser a próxima fase pra gente jogar. Hope Sleep. Acho que eu conheço essa fase. Eu joguei muito pouco, mano. Ó, esse é o bug que dá direto. Mas ele carrega direto na próxima parte. Não tem nenhum loading. Nossa, essa aqui vai disseminar a discórdia. Ó, são 16 qualificados agora, hein? 16 primeiros. Vem, vamos lá. Ó, 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 ó. Qual, 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 qual? Vou esperar alguém abrir. Ó, abriu ou fui? Abriu ou fui? Calma aí, calma. Calma aí, caralho. Empurra não, cacete. Ai, passei, 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 passei. Não, 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 não. Não, filha da... Ah, caralho. Agora eu tô em último. Pera aí. Pera, 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 pera. Espero ventilador, espero ventilador. Moinho, sei lá, foda-se. Calma aí. Ó o bagulho freneticão. Parou. Passou, 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 passou. Calma. Caralho, que isso? Merda, porra! Mano, isso foi bug ou eu... O que que aconteceu? Caraca, eu tava lá na frente, velho. Calma aí. Mano, já é difícil. Agora tu não me ajuda? Calma aí, calma aí, calma aí. Espero que eu... Ah, mano, calma aí, calma aí. Sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Calma. Ainda dá. O sonho é real. O sonho é real. Isso, tamo chegando. Mano, aqui é um escorregão. Passei. Não, 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 não. Quase que eu fui longe demais. Isso. Só passar aqui. Passei. Ai, qualifiquei. Porra, aí sim, caralho. Nossa, mano. Será que a gente chega na final de primeira? Vamos pra próxima. Tá bacana. Tá, tu vê, cara. O jogo é bugado, tem um monte de coisa estranha. Quero de frame, congela. Mas, cara, é de graça. É de graça, é divertido e... É o dobro de ódio do Fall Guys. Vambora. Próxima rodada. Qual vai ser aí a sorteada? Spinning Punch. Não gostei do nome. Vai ter porrada. Aí, aquele bugzinho de leves. Spinning Punch. Ó, nesse só passa um 10, galera. Eu não sei se é a final. Não faço ideia. Não tá escrito nada? Vamos tentar de primeira sem cair. Vamos lá. Levanta! Ah, mano. Eu conheço essa fase. Essa fase aqui é foda. Eu vou deixar geral aí na frente. Porque esse aqui, se tu bater em alguém, já era. Aqui, ó. Bateu, já era. Ó, passei. Calma, calma. Passei. Eu sou o primeiro, hein? Eu tô com a coroa. Eu sou... Caraca, mano. Ó a responsa. Olha a responsa. Eu sou o primeiro. Calma aí. Passei. Ai, passei. Ó o final ali. Ó o final ali. Calma, 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 calma. Passei! Primeiro. Puta, que varinho. Primeiro. Mano, primeirão. Tomar no cu. Ah, agora eu entendi. Esse é o cara que fica acionando. As armadilhas. Não dá. Aqui, ó. Dá pra bater nele. Dá pra bater. Ah, mano. É isso. Um jogador na partida vai ser o cara que atrapalha os outros. E a gente pode... Olha lá. A gente pode bater no brócolis, mano. Ó, eu tô desfilando com a minha coroinha. Não, não, não. Desfilada de coroa aí, ó. Desfilada de coroa. Vem cá, vem cá. Vem cá, seu filho da puta. Abóbora. Mano, mas tu bateu em mim, rapaz. Ó, caralho. Caralho, que isso que é? Mas, irmão. É aqui que os amigos saem, meu irmão. Cadê tu? Caralho, tô apanhando pra caralho, mano. E a porrada não acerta nele? Vem cá, mano. Aí, morreu. Foda-se, morreu. Vamos só o oito pra final. É, galera. Vamos só oito pra final. Pô, cheguei até aqui, né? Vamos ver em que local a gente... Em que posição a gente consegue terminar o jogo, né? Querer ganhar, eu quero. De primeira, assim, gravando? Pô, ia ser um milagre. Vocês iam achar que eu sou jogador foda pra caralho. Quando é mentira. Mentira, algumas coisas eu jogo. Bom, gente, vamos lá. Aonde vai ser a final? Eu acho que é a final. Final Circle. Ó, se é final, é isso. Vamos lá. Vamos ver como é que é essa fase, cara. Eu nunca cheguei na final, pô. O que que tá rolando aqui? Como é que classificou nove? Pera, deixa pra lá. Ah, é de porrada. É isso? Bateu, perdeu? Ah, não. Pera aí. Ô, 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 ô. Caiu, morreu, é isso? Ah, o bagulho fica mexendo e caiu, morreu pra sempre. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Não pode cair. Ó, o centro tá geral se batendo. Ah, tá. Não, nesse vai mais gente pra final. Acho que não é final ainda não. Não sei. Tô entendendo nada. Tô me escondendo. Sai, sai, sai. Sai, meu irmão. Cheguei até aqui. Dois de seis, hein? Falta eliminar, mas... Dois de cinco? Não tô entendendo nada. Tão quitando da partida? Não tô entendendo. Tá mudando o número ali. Ah, eu não vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui não, tá ligado? Não vou entregar a vitória assim não. Ainda mais que essa porra desse martelo não funciona. Será que eles conseguem me ver aqui? Olha o maluco ali, ó. Tá todo mundo com cagaço. Ninguém quer ninguém. Só sobrou a gente, eu acho. É, só sobrou a gente. Eu vou fazer a mesma coisa que ele, ó. Vou hashtag aqui. Eu não vou perder essa porra assim não. Deve ter tempo. Faz alguma coisa aí que eu não vou perder de bobeira não. Deixa os três. Oi, 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 oi. Dá pra rodar com o Mar... Caraca, o cara caiu sozinho. Que otário. Já tô em segundo lugar. Mano, é só ganhar esse cara que eu sou campeonato. Não, 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 velho. Ai, caraca, não, mano. Porra, a minha ansiedade já fodeu agora. Meu coração. Cara, cai sozinho, por favor. Deixa eu ganhar. Cai sozinho, velho. Vem pra cá não. Vem pra cá não. Vem pra cá não. Cai sozinho, mano. Cai de otário. Cai de otário, vai. O jogo é bugado. Ele pode cair sozinho, vai. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Ai, ele tá tentando fazer a plataforma mudar pra eu cair. Que filho da puta, mano. Entendi o que ele tá querendo. Olha, ele quase caiu ali, hein. Que isso, ele tá vindo pra cá? Ih, sai fora, filho da puta. Sai fora. Sai fora. Meu irmão, vou esperar tu cair. Mano, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô cagão. Vai tomar no cu. Eu não quero perder essa porra, não. Difissão chegando a final. Não, não, não. Pera aí, mano. Não, não, não. Ô, ô, berinjelão. Sai daqui, berinjela. Porra, ninguém gosta de berinjela. Mano, eu quero muito que esse otário caia sozinho, mano. Não quero o teu trabalho de tentar ganhar dele. Ai, caralho. Não! Nossa, velho. Que filha da puta. Acabou a fase. Porra, mano. Não acredito. Eu... Eu ganhei? Ele caiu primeiro? Mano, eu ganhei. Puta que... Eu ganhei, velho. Caraca, eu nunca nem ganhei o Fall Guys. Mano, essa porra tá gravada. Eu ganhei. Puta que pariu. Eu ganhei, mano. Não acredito. Porra, que... Nossa, nossa, velho. Tá aí, gente. Acredite nos seus sonhos que você pode ser alguém na vida e ganhar num jogo pirata cópia de um jogo original e ser alguém na vida. Essa é a prova que você pode chegar lá. Cara... Depois eu faço mais gameplay desse jogo. Porra, nem preciso mais nada. Não vou estragar minha vitória pra vocês verem como eu sou ruim. Fica aí a imagem pra vocês que eu fiquei primeiro. É isso. Eu fico por aqui, galera. Então, se você gostou desse jogo, provavelmente eu possa jogar eles em lives lá na roxinha. Aqui na descrição do vídeo tá minhas redes sociais, inclusive a Twitch. Me segue lá, cara, porque eu posso estar jogando esse jogo lá a qualquer momento. Então, me segue lá também. Se você quer mais gameplay desse jogo ou outros, deixa aí nos comentários. Tamo junto, galera. Eu espero que você tenha curtido. Então, valeu.